A Nave É Nova A Mulherada gosta, a Mulherada gosta do papai Eu não sou privo, mas tô na moda A Mulherada gosta, a Mulherada gosta A Cê é um danço quanto mexe Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto boné da John John, copo de uísque na mão Invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequenta academia, mas as nove apirei em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso E eu não sou privo, mas tô na moda A Mulherada gosta, a Mulherada gosta do papai Eu não sou privo, mas tô na moda A Mulherada gosta, a Mulherada gosta Eu não sou privo, mas tô na moda A Mulherada gosta, a Mulherada gosta do papai Eu não sou privo, mas tô na moda A Mulherada gosta, a Mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso, mas tenho que elas gostam Meu bolso tá cheio de dinheiro na via Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão Boto o boné da John John, copo o Joe aqui na mão Invejoso passa mal, porque minha vida é assim Não frequento academia, mas as novinha piram em mim Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso E eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primboi, mas tô na moda E eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primboi, mas tô na moda A mulherada gosta, a mulherada gosta Meu camaro cabe em todas vocês, novinhas Swig do ever